Fala meu povo, aê! Vamos falar de Emily em Paris, essa série original Netflix que estreou hoje, dia em que esse vídeo está indo ao ar, série de comédia, de situação, de moda, de viagem. Não tem nada disso, é de viagem. De viagem. É porque a gente é teletransportado direto para Paris. Exatamente. Ex-Ottawa. Ex-Ottawa. Eu estou falando francês aqui igual a Emily, né? É o francês da Emily que eu falo, inclusive. Muito empática que eu sou com a personagem. Bom, para quem não nos conhece, eu sou a Cris. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, que é baseado 100% em fontes das vozes da nossa cabeça. Não somos críticos, não temos nenhuma formação oficial, somos fãs que nem vocês e estamos aqui apenas dando nossa opinião sobre as séries e os filmes e os rolês que a gente vê aí na vida. Beleza? Beleza! Dito isso, preciso dizer que Emily em Paris é uma das melhores séries desse ano. Me zentém de todos os questionamentos criteriosos, porque pouco me importa, gente. É porque é a sua opinião. Exato. Pouco me importa gênero, pouco me importa fórmula, pouco me importa clichê. Amei. E é aquela parada, né? Você já falou o quê? Umas oito vezes isso esse ano? Cinquenta mil vezes. Oito, oito. Não, já falei mais vezes que oito. Se tu pensar no primeiro semestre, eu já, antes de bater junho, eu já tinha falado disso pra meio mundo. Eu sou muito cadelinha das séries. E estranho, eu tô, opa, melhor, nunca vi outra. Igual a essa série, mudou a minha vida. Nunca nenhuma série havia mudado, até essa estrear. Exato. Até a próxima série. Bom, Evelyn Paris é uma série protagonizada pela maravilhosa Lily Collins, que é sensacional em todo o trabalho dela, é incrível. E o criador dessa série, e precisamos começar falando dele, é o Daring Star. Quem é Daring Star? Eu separei aqui o seguinte. Primeiro que ele tem Star no nome, então ele é uma estrela de nascença. Exatamente. Mas eu separei aqui séries que o Daring Star criou, pra vocês entenderem de onde vem... Esse gênio. É a menina em Paris. Aham. Não, é assim, é aquela parada, né? Uma obra de arte, ela é feita de outras obras de arte. Sim. Que são montadas, é pra gente entender a cabeça de quem criou. Exato, é importante a gente entender. Porque, da mesma forma que quando você sabe que vai ver um filme do Tarantino, você sabe que em algum momento, todo mundo em cena vai surtar e vai subir sangue pra tudo quanto é tanto. Isso, é isso que a gente espera. É isso. Porque você conhece o gênero, conhece o estilo e sabe a vibe do diretor e tudo mais. Você sabe o que esperar dele. Isso. Quem é a família de Emily? Quem é a família de Emily? Eu vou te dizer o que esperar do Daring Star e de Emily em Paris a partir do histórico de Menino Daring. Eu vou só dizer todas as séries e aí você já vai saber qual é o estilo. Vamos lá. Bora lá. Younger, Sex and the City, Barrados no Baile, ou Beverly Hills 90210, Melrose Place, Gross Point, gente, Mismatch, The Street, 90210, rolou o reboot e tudo mais. E o outro Melrose Place também. Então assim, Daring Star, ele pega adolescentes em épocas diferentes e eu tô falando aqui desde 90 e poucos, desde 1990 que Daring Star tá aí espalhando sua luz de estrela. E tem jovens mulheres também, né? Aquele negócio de você iniciar no mercado de trabalho. Exato. Que a gente vê muito Sex and the City. A gente vê em todos, na verdade, né? Todos tem protagonistas mulheres desbravadoras. Então é dele. É o estilo de narrativa dele, é o tipo de história que ele conta. E inclusive a Netflix tá se utilizando desse marketing de falar, tipo, dos mesmos criadores de Sex and the City e Beverly Hills 90210. Por quê? Porque tem a ver. Porque é uma carteirada. É importante você saber que tem a ver, porque é muito a mesma vibe de contação de história. Exato. E Emily em Paris, então, já falando aí da série, é uma série de 10 episódios de 20 e poucos minutos cada. E passa num piscar de olhos, eu juro, por tudo quanto é mais sagrado, que faltando 10 minutos pra acabar o último episódio, eu pausei. Eu olhei, faltam 10 minutos e eu falei... Não tem como fechar tudo. Não dá tempo. Tem que explodir França pra dar tempo de resolver tudo. Não dava tempo de terminar aquela história. E conseguiu, cara. Conseguiu. Em 10 minutos. Assim, conseguiu. A gente termina a série no meio de uma frase, né? Não, assim, é. Mas tudo bem. É isso aí. Eu acho que Darren Star... Não é uma frase, é uma mensagem de texto. Darren Star tá acostumado com as séries de 1990, que não precisava depender da Netflix estar de bombom, entendeu? Então, tamo torcendo aqui pra menino, Darren, ter influência dentro da Netflix. E ele fala, eu vou terminar a primeira temporada no meio de uma frase, mas a gente continua na segunda. Porque é uma frase. E eu espero que a Netflix tenha falado, tudo bem, Darren, vai lá, termina na frase. Vai lá. É tudo o que eu espero. Porque ele tá surtado se ele fez isso e tá na esperança de renovar aleatoriamente. Cris, assim como você trouxe toda a filmografia de séries do Darren Star, eu também trouxe uma novidade. Ok, pra mim. Você sabia que o Instagram Emily in Paris existe? Ah, e o dela mesmo? Exato. Ah, cara. Só que é comercial, tipo, não é... Seria incrível se fossem as fotos... Seria, seria. Seria maravilhoso, mas não é. Mas existe. Tá. E eu fiquei feliz, porque já tá até verificado, óbvio, né? Ah, nasce verificado, né? E aí é maravilhoso, porque, por exemplo, cada fotinho fala... É um videozinho que fala um pouco sobre aquela personagem. Aí é maravilhoso. Eu adorei. É muito bom. O que eu gosto muito dessa série, primeiro, que ela tem uma proposta super contemporânea. A gente tá falando de uma menina, uma jovem mulher, na verdade. E ela tem uma carreira de marketing nos Estados Unidos. E ela é boa. Ela mora em Chicago. Ela tem um namorado. Enfim, ela tá dentro de uma empresa, de uma agência de marketing, né? E ela trabalha com isso. E a vida dela meio que tá resolvida. Ela namora um cara legal, que ela gosta muito, trabalha nessa empresa e tudo mais. E aí a chefe dela tá indo assumir uma conta na França. A empresa, a agência dela, comprou uma agência menor na França. E eles tão indo pra lá pra meio que espalhar cultura, enfim. Entrar ali naquele processo. E é muito interessante, né? Porque a gente trabalha muito indo pra São Paulo. E aí sente algumas coisas de picuinha realmente cultural do Rio de Janeiro com São Paulo. É, muito. E a gente viu muito nesse negócio da França com os Estados Unidos. Muito, 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 gente. Estados Unidos é São Paulo e França é Rio de Janeiro, tá? Inclusive nos hábitos e costumes esquisitícios um do outro. Inclusive Cristo Redentor foi feito por francês. Exatamente. Então, assim, é igualzinho, tá, gente? Todos os hábitos, inclusive profissionais, é muito parecido. É, muito parecido. E a gente, inclusive, quando descobrem que a gente é carioca, as pessoas ficam até meio confusas, assim. É, porque a gente trabalha demais. Porque a gente trabalha demais. Mas, não estou dizendo que todo carioca é desleixado. Mas é fato que se você for na zona sul do Rio de Janeiro, 10 horas da manhã, tem um monte de gente na praia. E muitos são moradores mesmo. Nem é turista, não. Mas tá tudo bem. As pessoas fazem seus horários e vida que segue. E aí, essa menina, enfim, a chefe dela descobre que tá grávida e decide não ir. Quero abrir aqui o primeiro parênteses. Vi alguns comentários que disseram que estão cansadas desse elitismo, de ficar subjulgando mulheres grávidas, como no momento que elas engravidam, elas se tornam incapazes. Volte na série. A mulher que decide não ir, ela decidiu não ir. E ela pode decidir não ir. Ela não recebe uma carta do chefe dela dizendo que ela não pode ir mais pra França porque ela engravidou. Até porque ela é a chefe, né? Exato. Ela só fala que não quer ir e passa pra Emily a oportunidade. E é maravilhoso porque são duas empresas onde mulheres são líderes. Exato. E a Emily, ela tem uma vontade, uma força de trabalho. De crescer. De uma ambição bonita de ver. E ela seria... Então, é importante lembrar aqui que se a chefe dela fosse pra Paris, ela ia assumir o lugar da chefe em Chicago. Ah. Então, ia ter, assim, o mesmo nível, as duas. Então, a única coisa que aconteceu foi elas inverterem ali. A Emily foi pra Paris e a chefe ficou em Chicago. Mas vamos falar sobre as pessoas que habituam esse novo trabalho em Paris. Então, quando a Emily chega em Paris, primeiro que ela não sabe francês. E isso já é um plot super engraçado da série. É um super alívio cômico de diversos momentos. Por quê? Primeiro, é indelicado, né? Você ir trabalhar num país que você nem se esforçou pra falar a língua, sabe? A gente sabe o quanto é indelicado? E posso fazer aqui um relato pessoal. Que eu trabalhei numa empresa alemã, aqui perto de casa, uma multinacional. E eu achava super indelicado os alemães que nem se esforçavam pra entender o português. E falavam, vocês que lutem, pra entender o alemão. Era difícil. Mas era muito consoante. Era muito consoante, mas a gente se esforçava. É. E eles não. E Emily fez o papel desses alemães aí da minha vida. Ela não queria se esforçar. Foi bem idiota da parte dela. Isso eu posso dizer, sim. Ah, mas ela tinha pouco... Ela não sabia que... Então, mas ela começou uma aula depois de muita gente dizer que ela deveria... Ela já deveria estar ali estudando Duolingo, entendeu? Já deveria estar louca no aplicativo. Então, ela falou que tentou estudar pelo aplicativo e ela aprendeu meia dúzia de palavras. Porque é aplicativo Duolingo? Não ensina a língua. Não ensina a língua. Não. Aquele GMP. Não. É... Le mange à l'orange. Le mange à l'orange. Le mange à croissant. É, tá. Eu aprendi tudo isso, Emily. Nem por isso estou indo trabalhar em Paris. Mas ela começa a fazer aula só depois que ela leva uns toques ali da galera. Sim. E existe um choque cultural profissional muito grande também. Porque a gente está falando de uma cidade que só recebe dois tipos de pessoas tradicionalmente de outros países. Ou para alguns empregos, como a gente viu ali, como o babá e tudo mais. A galera que está estudando, ganhando a vida de alguma outra forma. Ou turista, né? É muito forte que sejam turistas. Então, todo mundo que ouve da Emily que ela trabalha no escritório só com franceses de marketing. Todo mundo se assusta. Todo mundo fala, você trabalha no escritório com franceses? Porque, tipo, não combina. Não faz sentido, sabe? É meio que impossível de aceitar, né? É. Mas é... E é realmente, tipo... Ela não consegue se dar bem com os colegas de trabalho, de cara. E é tenso, né? Exato. É difícil. E aí tem o Julien, por exemplo. Que ele odeia ela. E ele é maravilhoso. E ele só passa a gostar dela quando ela xinga ele. É, quando ela... E aí a gente entende o francês um pouquinho, né? Eu recebi uma mensagem por inbox de uma seguidora que mora na França. E ela falou assim... Cris, assisti Emily em Paris por recomendação sua. E vou dizer pra você que a série é muito cheia de estereótipos e clichês. Mas eu acho que isso faz parte. Da mesma forma que a Carrie Bradshaw lá saiu do interior. Foi pra Nova York pra viver, protagonizar Sex in the City. E, gente, convenhamos. Ninguém anda com aquele salto agulha 15 pelas ruas de Nova York 8 horas da manhã, entendeu? Ninguém sai todo dia pra beber um Cosmopolitan. E é conhecido em todos os pais. A gente tá falando de Carrie Bradshaw. De uma série que era sobre lifestyle de Nova York. E a gente tá falando de uma menina que tem um Instagram. É. Não é uma menina qualquer. Cara, e isso é um detalhe sensacional. Porque ela cria um Instagram pra viagem. Uhum. E o Instagram vai evoluindo. Ela vai virando uma influenciadora digital. E aí tem toda essa discussão de uma agência de marketing. E do influenciador digital. E, gente, isso é muito real. Como funciona outro trabalho. Sim. E, tipo, ninguém tá errado. Não, e isso é muito real, tá? Todo mundo que cria conteúdo e que vai a agências e que vai a reuniões com empresas, ouve isso. Uhum. Que, ah, eu tenho uma agência, mas ela é muito dinossaura. Eu preciso dar uma renovada com influenciadores. Aí você vê umas ações em rede social. Gente, já viu isso 500 mil vezes. Aquelas ações massivas que estão todos os influenciadores no mesmo dia, no mesmo horário, postando o mesmo stories, do mesmo jeito. E aí você cansa. Você olha a sua timeline e fala, meu Deus, todo mundo que eu sigo tá fazendo a mesma coisa. Coisa chata. A marca fica chata. Porque esse tipo de ação com influenciador é muito chato. E a série mostra isso, né? Tanto quando ela faz, realmente, no meio desses influenciadores, a criação de conteúdo dela. Que é criativa. Ela chama a atenção independente do tamanho de seguidores que ela possui. E a menina que tem 2 milhões de seguidores fica revoltadíssima. Quando ela tem 20 mil seguidores, eu tenho 2 milhões de seguidores. O que é que ela tá sendo chamada? Que, amiga, você é só um robô mesmo. Você tem que ser criativa o tempo inteiro. Exatamente. Então é uma série que conversa muito com a atualidade. Conversa muito com essa nova carreira. A gente pode dizer aí que na década de 90, anos 2000, o jornalismo tava em alta. E principalmente o jornalismo de opinião. Que eram as colunas de jornais e de revistas. E a Carrie, na época, em Sex and the City, representava isso. Da mesma forma que quando você pega Meryl's Place ou Beverly Hills 90210, você vê que o que tava ali em voga era ser atriz, era ser ator, era ser alguém famoso. Era uma galera que corria atrás disso. Sabe? Então ele sempre pega esse estereótipo da época. É bem contemporânea a história dele. É, mas não é uma cópia de Sex and the City. Não, não é. Porque, por exemplo, a gente tem a chefe dela. Que é incrível. E ela dá um ar de água vesprada na parada. É, traz um ar de água vesprada. Porque a chefe não gosta, mas ela gosta, sabe? É, é. Ela se orgulha dentro das paradas. Mas mostra muito esse relacionamento entre mulheres, sabe? Como é complicado. A Emily é uma menina que se preocupa com opinião, com militância, com ser uma marca politizada, ser uma marca engajada, sabe? Nas conversas que estão acontecendo. Enquanto a Sylvie é uma mulher mais tradicional. Ela se preocupa em vender. Em deixar o cliente feliz. É, e são duas mulheres poderosas de décadas diferentes, momentos diferentes da humanidade. Então elas têm o ranço delas. Elas têm as... As limitações. As limitações. As limitações. Mutuamente ao longo da história. E se você pensar que são dez episódios e vinte e poucos minutos, é muita transformação que acontece, né? E tem um detalhe muito que passa, e todo mundo vai ficar falando sobre isso, eu aposto, que é o lance dela ser amante. E que na França, a amante é aprovada pela esposa porque eles precisam pegar outras pessoas. É. Mas eu vou te falar o seguinte, é no mundo inteiro isso. Isso rola em vários países pra gente. Só que tipo, cara, os franceses, eles têm uma parada. Mas é o que a própria Emily falou pra Sylvie uma vez. Falou, você tem esse seu jeito esquisito de ser muito sexy e muito... Com nada, sabe? Com nada. Você existindo. É uma mulher muito cheia de charme, muito cheia de classe. Alguém mexeu aqui em alguma coisa, acho que mexeu a câmera um pouquinho. Mas eu achei muito engraçado isso, sabe? Porque isso é real, assim. Na mesma forma que as pessoas chegam no Brasil e falam, nossa, vocês brasileiros são muito carismáticos. E a gente aqui internamente fala que fulano é antipático, fulano é muito seco. Mas pra quem vem de fora, todo mundo é simpático aqui no Brasil. Então é estereótipo. A gente sabe que todos os estereótipos são trabalhados quando você faz uma série em um país com o ponto de vista de outro país. Sim. E é isso que tá acontecendo nessa série aqui, né? É, mas não é só de trabalho que vive a França. Não. Temos amigos. Farras. Muitas farras. É, a Mindy. Mindy é maravilhosa, gente. Mindy é o estereótipo da menina que fugiu do pai rico. É. Eu adoro esse tipo de personagem. São as melhores. Ela é a Rachel. É a Rachel. Não é? Exatamente. Eu adoro, assim. Eu adoro essas personagens. Aliás, muito gatilho com a Mindy comendo pão no banco da praça, botando a mão no banco e comendo pão com a mão. Outra época. Gatilho Covid aqui me deu. Isso, é. Mas enfim. Caraca, eu fico imaginando como que as séries vão se atualizar pra ter outro discurso agora. É. Pra não fazer esse discurso. É, só se ficar fazendo coisa de época. É. Mas tipo na França, eles dão beijo tipo aqui no Brasil, né? Dois beijinhos. E é muito invasivo. A gente ficou desconfortável, assim, com a quantidade de beijo pra todos os lados. Menos os beijos com o Gabriel. Com eles a gente ficou ok. Então vamos pro casalzão? Vamos. Meu casal. Meu casal. Literalmente, né? Camille. Caraca, ela é muito legal. É uma herdeira de champanhe. Olha só, gente. E na primeira cena, no museu de Van Gogh, eu fiquei, vai ser um trisal. E eu estou feliz com isso. E aí não foi. Aí terminou com a mensagem de texto. Gabriel não vai embora. Preciso conversar com você. E ela na porta de Gabriel. Aí eu falei, olha o meu trisal na segunda temporada aí. Tu acha? Eu acho que tem tudo pra acontecer. Eu acho que vai rolar mega um drama. E aí mais uma vez a Emily vai abandonar o Gabriel pra deixar a Camille ficar com ele. Eu quero trisal. Torço pelo trisal. É isso. 2020, gente. Cara, não é à toa. Que trisal. Estamos na França. Sempre se chamou Ménage à Troie. À Troie. Eu quero ver na França um Ménage à Troie. Aliás, preciso fazer um parênteses pra enaltecer. Um momento, o episódio, viagem para Champagne. Pra região de Champagne. Que eu preciso ir nesse lugar. É, cara. É lindo demais. Ir de carro. Ir de carro. Ir com o carro da Camille. Só que só nós dois. Não queremos trisal. Obrigada. Taurina é demais pra isso. Mas faço votos que nossos queridos lindos aí, Camille, Gabriel e Emily, vivam um trisal maravilhoso na série. E aí, agora, pra finalizar, Gabriel. Gabriel. Então, Gabriel também tem uma história muito comum. Ah. Né? Ele é da Normandia e ele saiu da região dele, foi pra França, pra poder tentar a vida como um chefe. Exato. Né? Começou trabalhando pro restaurante alheio, não tem dinheiro, queria comprar um restaurante, não conseguiu. E deu a sorte de conhecer o investidor Anjo. Achei incrível isso. Achei bem legal. Por causa da Emily. Tipo, cara, é... E o charme do investidor? O Antoine. Antoine. Ele é muito charmoso, né? Ele é, sim. Achei incrível. É muito legal. Não, mas assim, é... É esse o elenco. É esse picotinho, assim, ó. Eles fazem essa história, mas é incrível. Porque se tivesse mais gente, ia ter aquele negócio de explicar a origem e como esse se relaciona com aquele... Não, são sete pessoas e tá ótimo. E é muito bom e é muito incrível. É muito gostosinho, a série é uma delícia, dá vontade de beber vinho pra sempre, mas aí a gente lembra que tá 40 graus aqui no Rio, aí a gente repensa. Mas é muito gostoso, dá vontade de comer omelete, dá vontade de comer croissant de chocolate com manteiga. Hum, 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 hum. Eu choro bem aqui. Dá vontade de sentar de frente pro Rio Sena, pedir um vinho, pedir uma pizza e ficar ali batendo papo. Cara, e vou te falar, aqui no Rio de Janeiro tem a cultura de você tá, tipo, ah, eu vou me reunir. Aí você tá andando na rua, para num restaurante, toma um café e fica assim, olhando as coisas. Nada, nada de nada. Pombo. Você olha pombo na rua, mas você tá olhando coisas. E isso em São Paulo não tem, tipo, em São Paulo é rápido. É que nem em Nova York mesmo. Você chega, pega o café e vai andando tomando café e tipo... A gente já passou em alguns bairros em São Paulo, mas o clima é diferente, né? Isso. É uma vibe muito estou desestressando. Aqui no Rio, não. No sexta-feira, as pessoas no Rio trabalham para o happy hour. Hum, hum. O happy hour, ele começa meio-dia. O chefe que acha que ele começa 18 horas. É. Mas meio-dia, ninguém mais tá trabalhando na empresa. Porque a galera sai pro almoço já planejando o happy hour. Aí a galera já faz um almoço mais demorado, já voltam as duas horas pro escritório, porque estamos falando de sexta. Aí dá uma enrolada, faz aquela sexta na mesa. Aí quando vem, 17 horas. Happy hour. Sexta não. Sexta aqui no Rio de Janeiro é jiboiar. Jiboiar. Você fica jiboiando o pós-almoço. Isso. Então, o Rio de Janeiro é muito fronça. Fronça. É. Fronça. É muito bom, gente. É muito boa essa série. Gostosinha, sabe? Eu até postei recentemente falando que pra mim, nos últimos tempos, a Netflix deu uma boa oxigenada nas séries dela, sabe? A gente gosta de conteúdo diferente, da mesma forma que a gente gosta da complicação de Dark, da problematização de outros conteúdos, como Bom Dia Verônica, que é uma série brasileira extremamente complexa, né? De você problematizar várias camadas. Inclusive, tem vídeos aqui no canal, tá? Dá uma olhada aqui pra conferir. Tem vídeos. Com e sem spoiler. E amanhã tem mais vídeos. Eita! Tem entrevista com o elenco. Então, da mesma forma que ela vai pra um lado, vai pro outro, traz um sci-fi, traz uma série espacial, ela entrega esse Emily em Paris, que é um refresco, assim. É. Você vê quando você viu, acabou. É o famoso cristalzinho. Exato. E quando você viu, acabou. E você quer ir pra França. É. E tem outra coisa também. Tem pegação. É. Mas não é a pegação, como a gente vê normalmente, tipo, ah, é a menina. É seduzida. Não! Não! Ela curte a vida dela de solteira. É. E é maravilhoso. Não dá satisfação pra ninguém. Só vai pegando todo mundo mesmo. E outra parada que eu também gostei muito. Mas foi diferente, não foi? Diferente. Mas uma parada que eu gostei muito, é que ela terminou o namoro e acabou. Aham. Sumiu o hoje namorado dela. Porque eu ia ficar muito irritada, se no meio da série do nada, aquele candanguinho lá viesse de Chicago pra França, enchia nossa vida. Eu acho que ele volta na segunda temporada, hein? Espero que não. Espero que Darren tenha aprendido todas as lições que quando a gente termina o namoro, a gente termina o namoro. É assim. É assim que acontece. Esse negócio de ficar dando chance pra ex não rola. Cara, eu vou te falar que existe uma grande chance na minha cabeça, vozes da minha cabeça, dele ir pra Paris, a Camille voltar com o Gabriel. Por quê? Os dois verem que ela tá infeliz naquele relacionamento, mas ela se colocou naquele relacionamento pra dar chance pros dois. E aí os dois convencem ela de terminar para ficar com eles. Com o Trisal. Eee! Eu gosto, tá? Eu quero o meu Trisal. É isso aí. Faço votos para que nossa segunda temporada tenha um Trisal incrível e maravilhoso. Netflix, me contrata pra roteirista. Eu sei que fácil não vai ser, né, gente? Porque você não termina a primeira temporada com uma frase achando que vai estar tudo simples na segunda. Não vai, né? Sabemos de complicações que virão. Mas eu dou cinco coxinhas embebidas no vinho e na manteiga, porque é merecido aqui nesse momento. Talvez com uma casquinha de croissant. 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 E um champanhe bebido na taça com o molde da teta de Maria Antonieta. Eita, Brasil! Amo uma série. É. E você? Eu dou cinco coxinhas... Francesas. Eu peguei todas as referências. Você acabou. Agora, França. Pessoas que moram na França e nos assistem. Nos aguarde. É. Flifla, fluflu, fluflu. Preciso. Blê, blê, blê. Blô. É isso. É tudo que eu sei de francês. Mas eu amei a série. Eu entendo que seja uma série, enfim, estereotipada, datada, contemporânea, que conversa num público específico. Tudo que vocês podem comentar aqui nos comentários, como se a gente fosse louco por não ter o mesmo gosto que vocês que não gostaram. Mas é aquilo. As séries estão aí. A gente assiste todas. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta. E a vida segue acontecendo. Exatamente. Então, obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Comente aí o que você achou de Emily em Paris. Dê suas coxinhas. Dê a sua opinião. Mesmo que ela seja completamente diferente da nossa. Boa! Beleza? Beleza! Beijos e o revoar. O revoar! Eu tô muito francesa. Só a minha senhora. Música 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 Música